O Centro Municipal de Referência à Educação Infantil, professora Cecília Rocha Cunha, deixa como mensagem deste dia. As crianças carregam dentro de si a esperança de um futuro melhor. Para isso, pedimos aos governantes e à sociedade civil em geral que cuidem com carinho dos nossos pequeninos, garantindo-lhes todos os direitos. Constitucionários estabelecidos e principalmente professora Cecília Rocha Cunha. Nome, moradia, saúde, educação, alimentação, brincar, proteção. É desejo de todos os garotinos. Música 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 Eu sou muito feliz, né? Enquanto funcionária de uma escola, principalmente na escola Adventista, onde nós desenvolvemos muitos projetos interessantes, e estou feliz porque faço parte do pelotão do projeto Quebrando o Silêncio, onde nós pretendemos buscar proteger cada criança e também cada mulher. Tema do desfile da escola, escola e família, juntas contra toda forma de violência. É algo que não pode, as escolas, é importante que elas participem, que elas estejam presentes. É um momento emocionante para nossas crianças, para o nosso estado, para o nosso país, e acima de tudo para o nosso município. Música E parabeniza a todas as escolas presentes, as que não estão presentes, mas que a gente sabe que também estão trabalhando esse tema, que é tão importante para nossos educandos. Música Colegados, meus alunos, como sempre, da meditação, do carinho. Agradeço a minhas professoras, a todas as escolas. Música Ninguém é responsável pela cor da pele. Esse fato da natureza não revela o caráter ou a qualidade da pessoa. Música A escola veio hoje com a proposta de trazer todos os alunos uniformizados. A gente, a banda da escola é uma banda bem grande. E aí o pessoal veio disponível para fazer parte desse evento cívico e representando a escola Estevão Conto. A gente agradece a ser médico, inclusive, por essa camisa aqui, muito bonita. Nós gostamos muito, né? Fora da escola não pode, crianças também sem aprender na escola não pode. Esse é o nosso lema, esse é o lema de todos também. Música Música Um evento muito legal, a vida vai se divertir bastante. Música Alimentação é um saudável, começa com as leias práticas. É a primeira vez que o grupo da alimentação escolar está vindo com as crianças. Todo o nosso trabalho de educação alimentar que a gente faz nas escolas. E a importância da alimentação para a saúde das crianças e para o desenvolvimento nacional. Secretária, a própria Secretaria de Educação tem feito muito pelo município, justamente visando, não só um momento cívico como esse, mas organizar as instituições. Sim, a gente fica feliz que a gente tenha contribuído para a organização, para a melhoria da educação. E é o que a gente quer, o que a gente deseja e o que o prefeito Toninho pediu. Que a gente consiga fazer com que nossas crianças tenham aula, que nossos professores estejam satisfeitos, nosso pessoal todo que trabalha, os trabalhadores de educação. Obrigada a todos que se desafiaram e que estão aqui presentes. Muito obrigada mesmo. Excelentíssimo senhor prefeito Toninho Barbosa. Quero parabenizar a Secretaria da Educação, a toda a equipe que está à frente da organização, junto com o diretor de escola, junto com as escolas. Muito bonito o desfile, vendo as crianças na avenida. Isso aqui é a valorização da nossa parte, a gente fica muito feliz como prefeito e dá todo o apoio necessário para que venha acontecer da melhor forma possível. A Secretaria Municipal de Educação do Grande conta pelo grupo de cento e três parqueiros, homens e mulheres, distribuída em seis distritos, com cento e três escolas atendidas, parqueiros com até doze anos de trabalho desde 2007. A Secretaria Municipal de Educação do Grande, a Secretaria Municipal de Educação do Grande, em Belém de Educação do Grande, a Secretaria Municipal de Educação do Grande, e o大家都 vindo como agulam nela e autoritária como um rotrafilhas um número. Há Husbands num super mérito como as escolas organizam, resiniemãs e órg groups dentro do grupo de cento e três juniadas, parten��mãs e fortes e discipira que aproveitam過來 ao C hiper. São Miguel esclimanoógrafo, São Miguel Roca Papay, são osQUIÉ,거든iemãs e cor 빨ra, efeirão e dogmas. Gandire num frenchom. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.